Música Deu a passada, tirou do Marcos Paulo, olha a tabela, conseguiu, bom lance Danilo, tocou para o Emerson, bateu para o gol! 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 Emerson, um do Corinthians! E o segundo tempo e o torcedor ali acompanhando bem de perto, tentou o Danilo, achou-se do Emerson! Gol! Gol! Emerson, um do Corinthians! Vai pelo meio, grande jogada, invadiu, pintou o gol, Marcos, salva o Palmeiras! Olha o Paulinho, está de frente, bateu, carimbou o Patrick, insiste o Corinthians, Emerson, cruzamento! Gol! Gol do Corinthians! É dele, de Emerson, o Sheik! Alex faz finta, lateral de grande área, vem cruzamento! O rebote para o Emerson! Gol! Gol do Corinthians! E a bola vai para o Willian! Está fechando aqui o Willian, está fechando, tocou na frente para o Emerson, bateu para o gol! Gol! Emerson! Empata para o Corinthians no Pacaembu! Emerson, na frente ali para o Danilo, o Ender ficou, o Danilo chega, Emerson, arrumou, pé direito! Gol! Emerson! Alex levou, buscou a linha de fundo, tentou cruzamento para a grande área, Douglas no tapinha, remote para o Emerson, direto! Gol! Do Corinthians! É dele! É de Emerson, o Sheik! Emerson para a cobrança, no gol Anderson, partiu Emerson, pé direito na bola para o gol! Emerson! Emerson! Partiu, pé direito na bola para o gol! Emerson! Do Corinthians! Recebeu de volta do Danilo, botou na frente e fez a fila, olha o gol do Emerson! Gol! Emerson! Mas pode dividir com o Edenilson, do Corinthians! E quem se classificar, pega a portuguesa! Olha o Emerson, de primeira! Gol! Gol! Emerson! Do Corinthians! Boa bola do Alex, olha a chegada do Paulinho, ele é perigoso quando chega! Faz a abertura, boa bola para o Emerson, pode ser uma grande chance, bateu para o gol! Gol! Boa bola do Emerson, do Corinthians! Tenho uma dúvida, foi o técnico! Cobrança do Alex, bola para dentro da área, tentou desviar o Jorge Henrique! Olha a chance do gol do Corinthians! Gol! Emerson! Do Corinthians! Quem consegue se aquecer? Eles querem ver o jogo, né? Quem consegue ficar se aquecendo lá, não? Olha a bola errada do time do Boca, Emerson dominou, vai para dentro, ganhou na velocidade, Olha a chance do segundo, gol! Gol! E o Corinthians em nono, e nenhum paulista, bobeou na saída de bola, o time do Sofalo, olha a chance do gol do Paulinho, tocou para o Emerson! Gol! Emerson, do Corinthians! Gia em cima dele, errou o Wagner, recuperou o Corinthians com o Hoff, passou o Emerson, recebeu, vai bater para o gol! Gol! Emerson, do Corinthians! Vamos até 49, subiu ali o Paulo André, olha a chegada do Emerson, Edson Bastos! Gol! Do Corinthians! Emerson! Tem gol de shake no Pacaembu! Mesma coisa, Ralf, Paulo André, Emerson pegou de primeira! O gol! Emerson! Do Corinthians! Essa bola até aqui ainda não apareceu! Danilo! Passou a bola pelo Emerson, o Romarinho tem acesso e o Emerson resolve sozinho e manda para o gol! Gol! Emerson! Gol do Corinthians! Defesa da Ponte conseguiu aliviar com o Baraca, o Fábio Santos pressionou, fez tabela com o Danilo, passe na esquerda para o Emerson, vai para a área, o Paulinho traz o Emerson, resolveu bater para o gol! Gol! Emerson, gol do Corinthians! Bola do Guerreiro tocada aqui para o Emerson, entrou agora no jogo, olha ele aí! Saiu do marcador, vai bater, bateu! Gol! 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 Emerson, entrou agora no jogo! É um passe deliberado do jogador do Corinthians para trás, qualquer jogador podia jogar. Olha que boa chance do time do Corinthians, o Guerreiro bateu para o gol, pegou o goleiro do rebote! Emerson! Para o gol! Emerson! Gol do Corinthians! Começando o jogo, começando as emoções da Libertadores. E aí o Emerson fazendo o primeiro passo pela esquerda, ela vem com o Corinthians lá, vem com o cruzamento! Gol! É do Corinthians! Renato, vai para cima, pode até bater, preferiu o toque para o Emerson na cara do gol! Gol! É do Corinthians! Emerson! Vem aqui ajudar os companheiros com o lateral direito, se manda Guerreiro, enfiou essa bola para o Sheik, a bola volta para o Guerreiro, lançamento para o Sheik. Condição é boa, chega, Sheik de frente! Gol! Lançou! Emerson, Sheik! Chega bem o Sid Clay, dominou dentro da área, botou lá dentro da grande área e chegou um outro zagueiro para tirar. Agora foi o Vichelli fazendo a mesma coisa que estava fazendo o Wellington, Emerson! Gol! Gol! Para o gol! Emerson! Gol do Corinthians! Abre lá pela direita, Fagner, o lançamento para a área, a Sheik dominou, ajeitou para o Romero, pelo alto toque! Gol! Gol do Corinthians! Emerson, Sheik! Tchau! Tchau!